sinto o teu cheiro o tempo inteiro dentro de casa e aqui no coração fica aquela lembrança que traz esperança de ver você voltar na sala na cozinha e até no quintal vejo teu sorriso em tudo me sinto mal por não ter dado o devido valor agora já é tarde